O que é a sua marca? Educação, mas não educação da forma que a gente vem falando, um outro ponto importante e que é fundamental em qualquer negócio hoje é conteúdo. Eu tenho dito muito que conteúdo hoje é tudo, principalmente se a sua empresa está na era do internet marketing, na era do marketing digital. Quando a gente fala em marketing digital, a gente fala em internet, hoje a chave para ser magnético, para atrair as pessoas para o seu site, para o seu blog, para o seu Facebook, chama-se conteúdo. Como é que está o seu conteúdo? Lembrar que conteúdo não é só um monte de letrinhas que você coloca para preencher a sua biografia, o que é a sua empresa, quem somos nós. Isso daí não é só o que se trata de conteúdo. Conteúdo são coisas bacanas que você compartilha sobre o seu negócio, o seu produto e coisas que podem facilitar e fazer a vida do cliente muito melhor se ele souber daquela informação. Isso é conteúdo e isso atrai pessoas para o seu negócio, isso atrai pessoas para o seu blog, isso atrai pessoas para o seu site, para o seu Facebook e para o seu Twitter. Então pense o seguinte, formas de se fazer, quais são as plataformas onde você pode colocar o seu conteúdo? Bom, pode ser o seu site corporativo, pode ser o seu blog, pode ser um vídeo no YouTube ou até mesmo inserido no seu site, pode ser os posts que você coloca no Twitter, pode ser as mensagens que você coloca no Facebook, tudo isso daí são fotos que você coloca no seu site, no seu blog, tudo isso daí é conteúdo. A pergunta que não quer calar é como você trata o conteúdo nessas plataformas? Como você tem cuidado das informações que você coloca lá? Então imagina aí uma pessoa que não te conhece acessando o teu site. Que tipo de conteúdo ele vai encontrar lá? Esse conteúdo é inspirador? Foi feito com carinho? Foi feito de uma forma que se torna interessante? Se sim, a pessoa vai ler cada vez mais, vai compartilhar com outras pessoas, vai se interessar em cada vez mais voltar para aquela plataforma onde ele encontrou aquele conteúdo. Se não, ele não volta mais e te esquece. Então conteúdo é importante, conteúdo é tudo. E no domingo que vem a gente vai falar um pouquinho mais de como construir uma estratégia de conteúdo para ser magnético e para atrair um monte de gente para o teu negócio. Beleza? Então domingo que vem a gente fala um pouquinho mais. Vai pensando aí no teu conteúdo, porque conteúdo é tudo.